Ele está um negócio. Pode entrar aqui, mamãe. Pode entrar para a gente. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Está dentro de mamãe. Comendo, mamãe. Está muito fome. Ela tem vontade de queimir um bolo. Porque ela é o macho. Ela é mais veiaco, sabe? Ela fica de guarda. Você viu? A outra pulou para lá e ela veio. Porque um tem que ficar de guarda. Que interessante, né? Cadê o bebê? Você deixou ele para trás. Olha ele chiando. Ui, catou, tomou. Aí caiu. Ih, olha o meu quarto. Olha, aqui. Se eu pôr uma mão dessa aqui, deixa não, né? Se só passar é desse. Ai, Titim, que ama. Oi, Titim. É. Olha isso. Olha isso. Peguei esse bichinho. Um pouquinho de mamãe aqui. Ui, olha o macho. Pega e corre. Vamos ver, não. É, cuidado com meus dedos, tá? Tá acabando. A boca dele. É, um dentinho fininho. Vai lá. Ui, sufocou, você viu? Acabou. Vai lá. Acabou. Vai. Vai catando os menininhos. Colado, tá? Vai lá,摇 deve? Acabou.